Tampo, pô, hein? Tampo, pô, pô! Parabéns, tampo, tampo! Parabéns, tampo, tampo! Parabéns, tampo, tampo! Esse é o trabalho do ventinho para a gente, é o que eu vou! Tampo, pô, pô, pô! Se va que no presidente dranforcadores turismatea! Pra valdade de vermel zak личo particular, onde tem shops e em cháubres, un 합cursos��亮 do ventinho, vai risque no hia nem que isso Venez up, Como é o magico que está aí, o caucho está lá no ronco. E o amigo santo, senhor. Vámonos, amigos, com o destino. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A gente que não faz palmas. Palmas, 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 palmas. A gente de la mesa. Hay que botar la alegría esta noche. Eso, esta tarde de la roca. Que vimos a la llave a los abonados. Vamos, vamos. La familia Castillo de Iberes. ¡Fuera! Olvidita, costa la fecha, salió. ¡Vamos! Acá, el callador. Mientras la pente linda los ánimos. São Papel e o deuses Brasitos e sorrillas de tocar isso da cordão Música 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 A CIDADE NO BRASIL ler mago em dia, ou mais querida e as muertas no irán ler mago em dia, ou mais querida Olhe aoura!! Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.